A Comissão de Direitos Humanos da Alerj realizou uma audiência pública para discutir o projeto de revitalização da Marina da Glória, que está sendo remodelada para as Olimpíadas de 2016. O projeto comandado pela BR Marinas prevê a inclusão de um parque público com ciclovia, mirante, deck e árvores. Além disso, também está prevista a construção de lojas e alterações no número de vagas para barcos. Representantes de federações e associações que são contra o projeto afirmam que há irregularidades na proposta e que o local será um ambiente com prioridade em ações comerciais e não de esportes e atividades náuticas. O que nós queremos, um, é que o projeto seja dado conhecimento ao público das referências, que o projeto tenha participação da sociedade para dizer o que ela gostaria de ter na área e que seja objeto de um concurso público de preferência internacional, porque evidentemente não pode ser objeto de um arquiteto que foi escolhido, que a gente não sabe nem quem é. A federação das associações de moradores, através de um escritório que resolveu assumir a ação, que é o escritório Nirenberg, nós demos a entrada na vara federal de uma ação que questiona, para começar, a ilegalidade do procedimento de aprovação do projeto. Entre as reclamações também está o fechamento de uma rampa pública do Calabouço, localizada em uma área da marina que permite o acesso de praticantes de remo ao mar para realizar em treinamento. Apesar dos questionamentos, o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil acredita que o projeto trará benefícios ao Rio de Janeiro, mas pede legalidade nas ações que estão sendo realizadas. Nós analisamos o projeto de arquitetura e consideramos que a cidade ganha com esse projeto. amplia-se o acesso à orla, à beira da Baía de Guanabara e a gente acha que isso é uma coisa importante e bastante... é uma contrapartida boa para a cidade. O que a gente tem achado ruim é que, desde o início, nós temos lutado para que esse projeto fosse mais amplamente apresentado e debatido pela sociedade como um todo, entendeu? E, nesse sentido, a gente reconhece e faz coro com o que estava sendo colocado aqui de que o projeto precisa ser apresentado efetivamente. Há uma outra questão que a gente também concorda é que o aterro do Flamengo como um todo, e não só a marina, precisa ter um projeto de gestão a longo prazo. O deputado Marcelo Freixo, que preside a comissão, anunciou a realização de uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores, já que a polêmica envolve órgãos do município. Como esse é um assunto que passa muito pelas decisões do Poder Municipal, é muito importante que a gente possa fazer uma audiência conjunta com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, que é presidida pelo vereador Jefferson Moura, com quem já falei, e já está acordado o mais rápido possível, vamos realizar. A Marina da Glória, ela fica dentro do Parque do Flamengo. A gente tem um entendimento que aquilo é o espaço público dos mais importantes para a democracia da cidade, e precisa ser pensado como um todo. Não é aceitável que ela seja fatiada para atender interesses privados.